As mulheres estão preparadas para a cegueira, para não ver. Para não ver o que mais desejam durante nove meses. Um pequeno e arrocheado corpo coberto por uma substância parecida com um queijo. A pele enrugada. A cabeça com um formato de esforme. O nariz torto para o lado e as orelhas dobradas. Algum pelo. Tô. Um dia vais contar-me os teus sonhos e os teus sonhos vão-te ter o sabor dos sonhos que tive quando tive dentro de mim. Que eles não tenham a cor das tralhas e das teorias da educação. Será que saberemos dançar os dois mesmo quando não houver mais nenhuma música? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, oito, nove. Saber que assististe assim neste volume. Um bocadinho mais alto que o mínimo. Toca. 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 Um bocadinho do outro dentro de mim. Um bocadinho do pai a crescer dentro de mim. Eu fiquei muito importante. Eu fiquei tão importante. Eu fiquei cada vez mais importante. Tão importante. Tão importante. Amor. É uma palavra mais estranha que a palavra sonho. E a gravidez noturna. A noite mais longa da vida de uma mãe. Passaram por mim três estações e ninguém esperou como eu esperei. Porque um filho é muito lento. Lento, doce, meio. O exército de coisas desconhecidas que conquistam, que se alimentam. Um mapa de guerra com a letra. É oftefado. É oftefado. É oftefado. É oftefado. Um filho faz uma mãe nascer para dentro Eu vou ao encontro do luto perpétuo A vida é inevitável Eu vi os ossos e a carne de que são feitos os diamantes Eu vi o corpo do milagre que convoca uma raiz íntima e cósmica Eu ouvi o teu coração a 150 batidas por minuto E mais do que transe foi a primeira vez que eu fui futuro Deixei de ser eu e nasci de um outro ângulo A partir do olho do espírito, desde o início do tempo para sempre O meu lugar Já não é o meu lugar O meu lugar infinito cravado no cimento dos dias O corpo em que me movi foi tempo Deus 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 é a imensidão de árvores que plantei para te receber E a imensidão de flores que essas árvores vão te dar, meu filho Vem Vem ajudar-me a conhecer o mundo na cegueira De quem não te quis olhar e te sentiu na velocidade de um cotovelo De um gesto que te anunciasse e me fizesse lembrar Que as horas são minhas Que viver é Contar os passos Um, dois, três, quatro Acima de um calendário Cinco, seis, sete Oito, nove Oito Nove Oito, nove Oito, nove Oito, nove Obrigado.